Eu comprei um paredão e um arraio luz Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jesqui e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e um arraio luz Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jesqui e uma casa na lagoa É tudo financiado, e aí? Ô, vida bandida, é paredão ralho jesqui, rapariga Ô, vida bandida, é paredão ralho jesqui Rapariga, ô, vida bandida, é paredão ralho jesqui Rapariga, ô, vida bandida, paredão ralho jesqui Rapariga, chama do piseiro, guarda do swing Aham, fez um sucesso Eu comprei um paredão e um arraio luz Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jesqui e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e um arraio luz Pra levar as cocotas Comprei um jesqui e uma casa na lagoa É tudo financiado, e aí? Ô, vida bandida, é paredão ralho jesqui, rapariga Ô, vida bandida, paredão ralho jesqui Olha a pegada, olha o zulingue do papai Isso é uma banda, chama do swing Pra tocar do seu paredão Tchou! Puxa bem, ué, ué Tchou! 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 Tchou!